Essa é a rua João Teodoro, hoje no Brás, segunda-feira, tem essa rua Bano Ladário, aqui à esquerda, entramos, aqui à nossa esquerda, o Shopping Megapolo, e olha como tá a situação das ruas, as calçadas, o Shopping Megapolo, hoje segunda-feira, 29 de julho, agora 8 horas e 29 minutos. Os senegaleses que a polícia expulsou praticamente lá do Lago da Concórdia, eles encostam tudo aqui, vai lá na frente como estão. Aqui à direita, nós vamos entrando na rua Júlio Ribeiro, vamos até a rua Rodrigo dos Santos, vamos ver a situação da feirinha na rua Rodrigo dos Santos, a feirinha que de madrugada termina, mas às 6 horas, 6 e meia, recomeça a feirinha do dia. A nossa esquerda aqui é o Shopping Smart, aqui na rua Júlio Ribeiro. E hoje, 29 de julho.